...listas que a nossa produção preparou sobre o Corinthians. Será que vamos ter um desmanche? Estamos aí em cima das especulações do mercado, né? Que tá se apresentando. Olha aí, ó. Quem pode sair? O Guerreiro tá com essa dificuldade toda pra renovar. O Sheik, na verdade, o Corinthians é que não quer, né? O contrato termina no dia 30 de junho e o Timão já anunciou que não tem interesse. Petros, sondado pelo Flamengo. Luciano também, mas essa sondagem do Luciano pelo Flamengo aí foi mais tímida. Não, o Petros não. Tem uma negociação mesmo. O Romero, o Botafogo já se interessou. É o caso que não dá pra anunciar como reforço, né? Quem contratou o Romero pra anunciar como reforço vai ser um tremendo, uma cascada. Ele é jovem ainda. Pode piorar, não dá. Bom, e o Matheus Cassini foi embora mesmo, né? A negociação tá avançada com o Palema, a Itália. E aí provavelmente o Romero, se for pro Botafogo, o Corinthians paga parte do salário. Tem aquela coisa também, né? Também tem esse fenômeno no futebol brasileiro. Você empresta, paga o salário. Próxima janela de transferência. Clubes europeus já manifestaram interesse pelo Ralf, pelo Gil e pelo Malcom. O Ralf já teve o nome ventilado em outras janelas. E o Ralf é um desse problema salarial do Corinthians enfrentando. Ele é quem vem enfrentar mais tempo. Atrás do salarial desde o ano passado. Enfim, o Corinthians não é que um deve dez meses, um oito. Depende do tempo de contrato, quem chegou depois, quem chegou antes. O Ralf passou por esse problema já na época do Mano Menezes, né? De salários atrasados. Enfim, e o Corinthians tá numa situação que quem chegar com proposta leva. Daquela casa, o Feirão. Então, o... É assim, a hora da... A gente na zero, a gente fala a hora da Xepa, que chegou na hora do final da feira. Assim... O Gil não é por aí também? O Gil não quer não, mas assim, imagina que pode ser importante vender o Gil pra pagar o que tá atrasado. O Gil tem moral com a torcida, com o time, é um bom zagueiro. Mas a situação do Corinthians tá bem clara. Se a diretoria fala pra quem quiser ouvir que chegou com a proposta, leva. Tem um garoto que foi vendido agora, o Cacema. É, o Matheus Cacema, lógico. Faz essa lista aí, então. Agora, perder, a torcida do Corinthians tá preocupada em perder o Guerreiro. Todos os jogadores que perderam, na verdade, vai ser um ganho ali na folha salarial. Nenhum jogador ali é considerado uma grande perda, a não ser o Gil e o Guerreiro. Por que é ganho na folha salarial? Porque quem chega, a lista é bem mais modesta, né? Vamos dar uma olhada no que a nossa equipe preparou aí? O Corinthians não tem dinheiro no momento pra fazer grandes investimentos, né? Mas não pagando o que não tá pagando, pode fazer o que quiser. É, tá tentando uma parceria com o Bragantino. Agora vai. Pra possibilidade de encontrar reforços baratos que passem pelo crivo da Série B. Tem a lista? Os jogadores do Bragantino sondados pelo Corinthians? É, eu vou enumerando aqui, ó. Douglas, goleiro de 26 anos. Pedro Henrique, zagueiro de 19. Moisés, lateral esquerdo de 20. Samuel, volante de 24 anos. Zé Paulo, meia de 21. E Isaac, atacante de 20 anos. Já tá feio, hein? O Vasco também tem um intercâmbio com o Bragantino. O Vasco empresta vários, só que é o movimento contrário. O Vasco empresta vários jogadores do Bragantino. Os jogadores que não tá usando. Não, mas o Corinthians tem com o Bragantino também. O Corinthians tem com o Flamengo, da Série B, da Língua de Guarulhos. E também tem com o Bragantino. O Zé Paulo, se eu não me engano, é o Zé Paulo do Corinthians, até. Jogadores que estouram a idade aqui, não tem mercado. O Corinthians tem técnico do Bragantino, veio do Corinthians, da base do Corinthians. Então, na verdade, são jogadores que foram pra lá. E talvez, como o Zé Paulo, que é o meia, que foi campeão da Copa São Paulo há dois anos atrás. Fala, Oscar. Não conheço nenhum desses jogadores que você falou, Barreto. Mas eu acho que o Corinthians tá certinho. Devia trazer todos. Porque baratinhos podem se revelarem como grandes jogadores. Tá feito um negócio. Se aparecer um bom, tá feito um negócio. Quer dizer, essa tentativa de buscar, de trazer, de revelar, isso custa dinheiro, evidentemente. Dá trabalho. Mas é uma alternativa viável que nós temos. Mas leva tempo, Oscar. Não importa. Então. Qual é a outra alternativa? Pode demorar cinco anos, enfim. O tempo que seja. Há alguns jogadores... O Corinthians... O menino agora que tá indo embora, o Matheus Cassini, tá indo embora. Por um preço bom. Podia ficar um pouco mais, valer mais, eu não sei. Mas aí é uma questão de visão dos caras lá do Corinthians. Mas o caminho é esse. Eu concordo. Não sei qual o outro. Mas... Ralf e Castanho chegaram assim. Vai ter tempo. Vai ter tempo. Paulinho, por exemplo, é um exemplo. Paulinho. Veio lá do Bragantino, né? E estourou. O Corinthians vai ter tempo pra trabalhar esses jogadores? Mas não importa isso, Paulo Massini. A crise. Oscar, Oscar... Vai ter tempo. Vai ter tempo. Vai ter que ter tempo. Eu concordo, Oscar. Eu acho que vai ter tempo. Eu acho que o Corinthians não tá numa posição privilegiada. E a própria torcida tem que saber disso. De não ter tempo. Não tem dinheiro, gente. A gente vai ficar falando aqui. Não tem como contratar. Concordo com o Oscar. Eu acho que é o caminho de trazer alguns jogadores. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas se você descobre um ou dois desses jogadores, eu acho que é muito bom pra o Corinthians. O Oeste fez algo parecido agora. Com o Oscar. Aí o Corinthians fica perto ali da zona da Pouca. E tem mais o seguinte, Paulo. E tem o seguinte. Se o Corinthians perder, o Guerreiro, ele vai continuar com a mesma força no Campeonato Brasileiro. Perde um pouco. É um grande centroavante e tudo. Mas tá lá o técnico. Vai ter que montar um outro esquema pro time jogar. Tem o Wagner Love. Centroavante fixo, etc. Se perder um ou outro jogador, o time vai continuar com a mesma força. A mudança não é tão significativa. Eu concordo com você. Só acho que no Brasil não funciona. Marcelo, deixa eu dar uma palavrinha sobre isso. Eu trabalhei no jogo de sábado do Bragantino contra o Paissandu e vi alguns desses jogadores. O Douglas é muito bom goleiro. Fez um Campeonato Paulista muito bom pelo Capivariano. Foi destaque mesmo. Muito bom goleiro. Há bastante tempo eu não vi um goleiro assim surgir da maneira como ele surgiu ali. E tem se firmado. Fez boas defesas sábado. O Isaac é um atacante rápido, novo também, mas é um atacante que se movimenta muito bem pelos lados do campo. Tem velocidade. O Isaac jogou no Botafogo, no Atlético de São Paulo? Eu acho que é esse. Bom jogador. Ele é bom jogador. E o Moisés, talvez, de longe eu não enxergo muito bem assim sem óculos também. Quem já veio do Bragantino, o Romarinho, o Paulinho, o Felipe, o Iago. Tem um internauta aqui lembrando do Zelão. E o Alessandro Saquete está dizendo que o Pedro Henrique, que está na lista dos jogadores lá do Bragantino, é do Corinthians. Tem um lateral muito bom também, viu? Tem um lateral que eu não sei se o Ricardo, vocês aí no Rio, o Lédio, acompanhando mais os jogos do Campeonato Carioca, Moisés, que jogou no Madureira. Lateral esquerdo. Isso, o Corinthians contratou esse jogador e repassou já diretamente ao Bragantino. Ele estreou no último sábado. Um bom lateral, apoia bem, chega bem à frente. Claro, estreia, ainda mostrou algumas deficiências, mas não é um jogador para você falar, olha, não tem nenhuma qualidade. Tem sim, tem um bom potencial, é jovem. Eu acho que, claro, pode ser uma aposta? Pode. Assim como outros jogadores, Isaac, Douglas, mas tem que acreditar. Eu acho que esse tempo vai ter que achar também. Apesar de achar difícil, mas vai ter que encontrar tempo aí para dar oportunidade. E a pressão... Oi? Já chegamos àquele momento do programa em que os internautas começam a perguntar se a gente só fala de Corinthians. O primeiro bloco teve uma hora. A gente falou de Grêmio, Vitória e Fluminense. Mas a gente começa a falar de Corinthians e aí já tem internautas perguntando, vocês só falam de Corinthians? Então, eu vou fazer o seguinte, o Filipe Brizola está no Corinthians, traz as notícias, não tem mais só especulação, agora é notícia mesmo, o que aconteceu hoje no Corinthians e depois a gente muda de assunto para os internautas ficarem. A patrulha anticorintiana fica satisfeita aqui no Twitter, Brizola. Fala aí, boa tarde. Valeu, Barrete. Aí você passa para mim, né? Bacana? Se vira. Fui amigo, fui amigo, valeu. Não, está tranquilo. Amigos internautas, só mais um pouquinho, até porque o treino do Corinthians não começou, então eu não vou falar tanto do dia. Eu treino daqui a pouco, 3h30. O Corinthians sempre treina normalmente à tarde, mas é importante observar para ver se o Cássio vai sair do DM, se o Renato Augusto também vai ser aproveitado no campo, de fato. O Luciano também se recupera. E de resto, a gente não quer especular, né? Mas como vocês falaram, muita coisa acontecendo no Corinthians. O Vitor Guedes está aí hoje, ele sabe o quanto a arena foi importante, é importante para o Corinthians arrecadar dinheiro, mas é também a arena hoje que concentra boa parte dos recursos. E o Corinthians, que ganha uma média de 3 milhões, de 2 milhões de reais por jogo na arena, desde que inaugurou no ano passado, precisa aportar esses valores, mandar esses valores lá para o fundo, e aí sobra menos. Mas, basicamente, o que é curioso, o que é importante a gente ressaltar, é que alguns jogadores muito importantes têm contrato para terminar. O primeiro deles é o Guerreiro, acaba 15 de julho, como vocês falaram bastante, e depois tem o Emerson Sheik, que acaba no dia 31 de julho. Depois, na sequência, ainda o Corinthians pode perder no fim do ano o Fábio Santos, Ralf e Danilo, que são jogadores referência desse período vitorioso. E o Corinthians, oficialmente, diz que não conversa com nenhum deles, a não ser o Guerreiro, que, claro, é o jogador mais valorizado no momento, e que tem o contrato terminando primeiro. Então, oficialmente, eu conversei com o diretor do futebol do Corinthians no começo da semana, ele falou que só conversa com o Guerreiro, e essa semana seria retomada uma negociação mais efetiva para tentar resolver. Aí surgem especulações do Flamengo, como vocês especularam bastante, e de jogadores que poderiam sair para tentar melhorar esse caixa. Vocês falaram do Gil, que tem muito mercado, o próprio Ralf é um jogador que está com contrato para vencer, mas ele sim chama atenção, Matheus Cassini, como vocês explicaram. Enfim, não vamos dar especulação, mas, de concreto, o Corinthians não divulga que nem está próximo de um acerto com o Guerreiro, mas essa semana, sim, é uma semana decisiva, para não só conversar com ele e definir quais desses atletas vão ser prioridade do ano que vem, esses atletas que eu digo que tem contrato para vencer. Certo, Barreto? Agora o internauta pode ficar tranquilo que a gente para um pouco de Corinthians. Tá bom, Felipe Prisola. E tem um internauta pedindo aqui para a gente falar de Santos, de Esporte Santos, é o João Paulo, e ele tem razão, a gente falou sobre o Robinho, a situação do...